Música Meu destino foi selado E agora? Vamos lá, e agora? Taveira atento, vamos ver o que que Taveira escreveu Eu continuo no meio e me disfarço de poste Pois obviamente palhaço não gosta de poste Ladrões também não, assim escapa Gênero Incrível Vamos ver o que que a Taveira sutilmente se diva Ah não, vou ter que ver Taveira sutilmente se disfarça de poste No meio da rua, fingindo ser parte da paisagem Para evitar chamar a atenção do palhaço E do assaltante Esperando por Taveira Ué, o que que você tem que fazer? O palhaço confuso Com a presença do poste Decide seguir em frente, enquanto o assaltante Desiste ao perceber Que não há ninguém fácil de roubar por perto Taveira sobreviveu Incrível Gênio, vamos ver o Lacode agora Ah, sou eu Acho que eu vou morrer Eu grito bem alto para o assaltante ouvir Olha aquele palhaço famoso super rico Siga o meu caminho e deixa o assaltante atrás dele Risky conseguiu enganar o assaltante Ao chamar a atenção para o palhaço do outro lado da rua Caramba Ah, continuar aqui? Se eu continuar não Ah, tá O assaltante atraído pela ideia de roubar um palhaço famoso Recorre na direção oposta e deixa a rede aqui Olha aí Top Sobrevivi Vamos ver o Lacode Falo para o assaltante que sou amigo do palhaço Falo que tudo que tenho está com ele Assim distraio ele e corro enquanto o palhaço mata ele Caralho Peraí, o que? Caralho O palhaço mata o assaltante Papai de Helena se aproxima do assaltante e tenta convencê-lo de que é amigo do palhaço Dizendo que todo o seu dinheiro está com ele O assaltante fica momentaneamente distraído permitindo que o papai de Helena corra para longe Enquanto isso o palhaço aproveita a oportunidade e ataca o assaltante com a motosserra Garantindo a sobrevivência do papai de Helena Olha aí Eu não consegui ver isso daí Tá, agora vocês já pensaram em um cenário? Não Todo mundo vivo aqui Você tem que pensar porque vai, você vai ter que escrever Ah, só precisava de mais tempo Tá, vou ler aqui o negócio Você está de barco num rir sem sair dentre dois pedaços de terra De um lado há uma tribo canibal De outro há leões famintos prontos para te devorar Papai de Helena Eu, como homem preparado, vou para uma das margens do rio Para escalar ou descer um precipício ou cachoeira Com meu equipamento de rapel Ih, rapaz, acho que ele vai morrer, gente Isso Papai de Helena tenta escalar o precipício com seu equipamento de rapel Mas infelizmente escorrega e cai nas águas turbulenta do rio Ih Enquanto tenta se manter à tona e atacado pelos leões famintos que estavam guardando na margem Incrível Não sobreviveu Caralho Gênio Vamos ver quem é agora Eu tento O primeiro parece que ele... Eu falei Continuo seguindo o rio e só sai quando não vir ninguém de lado nenhum Ah, fez sentido É Vamos ver Risco decide continuar seguindo o rio e mantendo-se atento aos perigos ao redor Após um tempo navegando, finalmente chega uma parte do rio onde não havia nenhum sinal de perigo conseguindo escapar tanto dos canibais quanto do leão de família Ah, caralho, beleza A parte do rio sem saída ele não pegou Não tem nada de sem saída, quem falou sem saída? É um rio sem saída Sem saída por lado, ninguém falou que o rio sem saída é por lado, ninguém falou que o rio, o rio não existe isso É verdade Claro que existe O rio sem saída é um lago O rio sempre deságua em algum lugar, não tem rio sem saída Como tenho prática com animais, domo os leões e faço eles atacar os canibais que são extintos Cara, você morreu muito, cara Não tem a menor chance Taveira com sua habilidade em domar animais consegue controlar os leões famintos e fazê-los atacar a tribo canibal resultando na extinção dos canibais Os leões se alimentam da tribo mantendo Taveira salva da embarcação Nem fudendo, não Nem fudendo Vou falar que eu sou Deus então, porra Caralho, o quão ruim foi a sugestão do Lacorde pra essa merda ter passado E o que ele falou não ter passado, cara Pelo amor de Deus, agora você pensa aí Você mora na Coreia Norte e está fugindo Se você fugir, você matou a sua família, mas se ficar, será escravo O que você faz? Fugiu Eu já tô fugindo? Bora Eles que decidiram arriscar e tentam fugir da Coreia Norte Mesmo ciente que sua família seria morta como consequência Felizmente, durante a fuga, eles foram capturados e levados de volta para ser escravizados pelo regime opressor Apesar da coragem de determinação, eles não sobreviveram a tentativa Quem é isso, gente? Como assim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra Vocês são loucos? Rapaz, a Helena tenta Eu, bilionário, suborno às autoridades Para eu não ter que fugir Então vou embora, não viro escravo, mas saio sem ser fugitivo Tornou-se um bilionário, suborno às autoridades para evitar a cidade fugir da Coreia Norte Garantindo assim sua liberdade, gente Isso não tem nenhuma coisa Ao sair, sem ser considerado a fugir, consigo escapar dos capitais impostos pelo regime opressivo do país Que mentira Sobreviver? Que ridículo Ridículo Sobreviver, né? Não tenho família por ser óbvio, então simplesmente fuge Nossa, que que fechúgio? Ao perceber que não teria família a perder, Taveira decidiu fugir por um ano da busca da liberdade Correndo um grande risco, mas sem olhar pra trás Durante sua fuga, Taveira encontra várias dificuldades e obstáculos Mas sua determinação é corajoso e Deus espera cada um deles Pelo amor de Deus, velho Por que que você escapou? Não, 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 não No final, Taveira consegue escapar com sucesso Encontrando um refúgio em um país onde finalmente pode vir livremente? O quê? O quê? Arbitrário Arbitrário Não gostei Não, tem mais duas, Lacoge Seu destino foi selado Vamos lá Um terremoto começa e você está no trigésimo andar do prédio O que que você faz? Eu sou o dono do prédio e no trigésimo andar Há um heliponto com o meu helicóptero particular Eu sei pilotar e fico no ar com ele seguro Vamos ver? Vamos lá Papai da Helena corre para o heliponto no trigésimo andar do prédio Onde seu helicóptero particular está pronto para partir Com suas habilidades de pilotagem eles decolam com sucesso E conseguem se manter no ar em segurança Escapando do terremoto que destrói o edifício Agora querem ver que caralho que essa merda vai inventar Para dizer que eu morri Vamos lá Ué, e eu que eles falaram que eu escorreguei na porra do rio Ah, mas também você inventou um negócio idiota? Eu sei fazer Eu analiso a situação e uso minha mochila jato para sair pela janela sem perigo nenhum Pois ela tem 6 horas de combustível Beleza É Coincidência eu pratico paraquedismo Meu Deus do céu Cara, não Vai tomar no cu Se isso daí passar Tavera corre rapidamente para o local Onde sabe que é um paraquedas e coloca suas costas Sem hesitar ele salta do trigésimo andar do prédio em chama Ninguém falou de chama, gente Confiando em sua experiência em paraquedismo para guiá-lo em segurança até o solo Com um pulso Ah, Tavera sobreviveu ao termote Escapa ileso Gente, onde é que tem fogo nisso, gente? Não tem nem sentido Vai tomar no cu Eu tô sendo trapaceado por uma máquina, véi Pelo amor de Deus Você está sendo atacado por 500 filhotes Tavera tenta Vamos lá Eu abro um grande barril de leite e deixo os filhotes bebendo Pois sabemos que filhotes amam leite Enquanto isso sai sem eles perceberem Os filhotes de animais sedentos de leite se aglomeram em volta do barril Distraídos pela bebida que tanto amam Enquanto isso, Tavera consegue escapar despercebido Deixando os filhotes ocupados com a bebida Com a saída rápida e silenciosa Tavera consegue evitar o ataque dos filhotes famintos Essa porra Esse robô vai me matar Ele vai ser feio Eu tô sentindo que esse robô vai me matar São filhotes de gatinhos fofinhos Eu apenas pego um peixe que sempre guarda em minha carteira E jogo para longe E eles vão embora felizes Cara, você vai morrer Esse robô vai me matar Você vai morrer Risca e tenta acalmar os filhotes de gatinhos fofinhos Ao jogar um peixe para longe Tenta, não gostei disso Os filhotes correm animadamente do peixe E logo se dispersam Deixando risco ileso Pelo amor de Deus Obrigado, robô São filhotes de peixes Girinos bem pequenos E tentam me atacar fora d'água Eu saio correndo Já que não podem me alcançar Pois são peixes Após lançar os girinos no chão Eles percebem que não conseguem se mover com agilidade fora d'água E se afastam em busca de um novo alvo Day consegue escapar Correndo Enquanto os pequenos peixes inofensivos tentam e vão persegui-los No final, eles conseguem sobreviver ao ataque dos filhotes de peixes Quebrou o robô ele, cara O Taveirinha ganhou porque o robô me trapaceou, né? O Taveira fez virtualmente a mesma merda que eu fiz Mas o paraquedas dele não pode dar defeito E ele esqueceu que o prédio podia cair em cima dele, né? E o prédio tava pegando fogo no cenário dele por algum motivo Ninguém falou de fogo Que absurdo Absurdo, absurdo